Olá, hoje é meu aniversário, hoje eu faço 33 anos, 23 de março de 2020. Muitas conquistas nesses últimos anos, mas nada a comemorar hoje. Infelizmente, a gente vive uma das maiores pandemias que a gente já viveu e provavelmente vai viver uma das piores crises econômicas da história do capitalismo, se não a pior. Muita gente perdendo seus empregos, muita gente que não sabe como vai fazer compra na semana que vem. Eu mesmo, hoje, decidi estopar a operação da Singu por 15 dias, seguindo o decreto do governo do estado de São Paulo. Situação complicada, né? Complicada, as mensagens que a gente recebe são extremamente tristes, coração amargurado de ver pessoas que a gente gosta tanto passando por situações de desconforto social que outrora elas nunca passariam por serem extremamente qualificadas, por serem pessoas que teriam uma certa estabilidade nos seus trabalhos. Mas a verdade é que eu venho aqui, ao invés de deixar uma mensagem de comemoração a um dos melhores anos que eu tive na minha vida, os últimos 12 meses, se não o melhor, e deixar os aprendizados, eu vim aqui para deixar uma mensagem de solidariedade. A gente vive agora um período de medo, de incerteza e até um certo pânico. A gente tem boa parte da população brasileira que está, nesse exato momento, amedrontada, sem saber como que vai, por exemplo, fazer compras na semana que vem. Por quê? Porque só 6% da população brasileira tem uma poupança. 27 dias é o tempo médio de caixa de uma empresa brasileira, pequena e média. A verdade é que 80% dos empregos brasileiros são formados através dos pequenos e médios empreendedores. E esses pequenos e médios empreendedores vão quebrar em menos de um mês. A gente está vendo a hora de pessoas do governo dos Estados Unidos falar que o desemprego que hoje é 3% nos Estados Unidos talvez chegue a 30%. Imagine que se os Estados Unidos, que tem todo o recurso que tem, que tem a renda média que tem, que tem a poupança que tem e que tem um ato de investir, que a população é muito mais educada na média do que a nossa, vai chegar a 30% do desemprego, imagina o que vai acontecer com a nossa. Imagina o que vai acontecer com a violência, já que a gente vai ter pessoas passando fome, sem emprego e uma quebradeira geral, se de fato a gente continuar com as mesmas políticas que a gente está hoje. Então eu venho aqui interceder para que você estude um pouco mais sobre o lockdown vertical. Hoje a gente vive o lockdown horizontal, que são, vamos todo mundo se trancar em casa e vamos sair quando tudo se resolver. A verdade é que a renda média da família brasileira é 400 dólares. Enquanto a renda média da família italiana, por exemplo, é mais de 2 mil dólares. A gente está falando de 5 vezes mais. O Brasil não tem estrutura para fazer um lockdown tal qual a Europa. Não temos um sistema que permite. A gente vai quebrar metade das empresas brasileiras, se não mais. A gente vai desempregar metade da população brasileira, se não mais. A gente vai criar uma era de violência nas ruas, talvez nunca vivida na história desse país. Eu estou muito preocupado com a forma como os governos têm conduzido essa crise. E eu venho interceder para que vocês leiam um pouco mais sobre o lockdown vertical, que ao invés de isolar todo mundo em casa, sem tempo determinado, que isole-se os grupos de risco, ou seja, pessoas acima de 60 anos e imunodepressivas. E mandem nós, jovens, que não vivemos com pessoas de grupos de risco, para as ruas consumir, trabalhar. A gente precisa acelerar a economia desse país novamente. O Brasil não tem a menor condição de usar o mesmo remédio que a Europa e os Estados Unidos estamos usando. Nós somos uma economia muito mais fragilizada. E são os pequenos e médios empreendedores que movem esse país. E por eles, eu peço que a gente pense numa maneira mais inteligente de atravessar esse rio. Senão, todo mundo vai morrer afogado. Hoje é o meu aniversário, eu deveria estar comemorando. Mas, ao contrário disso, eu estou trabalhando desde de manhã até agora, aqui no meu escritório, para tentar, não só através do Covid-0, é um projeto que eu tenho junto com o Marcelo Toledo e outras grandes lideranças, para tentar criar ferramentas para que os governos e os hospitais consigam atravessar essa crise usando tecnologia, mas também trabalhando em prol das minhas profissionais na Singul e das pessoas que trabalham conosco no Gestão 4.0. Eu quero pedir, encarecidamente, que vocês passem esse vídeo para frente e mais. Pesquisem sobre o lockdown vertical. A gente tem poucas semanas para poder salvar a economia brasileira. Muito obrigado.